Num certo sentido, eu sempre fui vítima de muitas mentiras e muitos boatos, né? Então, assim, como eu fui parlamentar muito jovem, fui sempre bem votada, os boatos sobre mim foram me acompanhando. Com a tecnologia, eles foram virando essa coisa na internet. Então, como em 2015, ainda quando eu estava grávida da Laura, eu fui vítima de uma primeira grande armação com impulsionamento na internet, com o uso de botes e tal, que foi uma mentira que eu tinha ido para Miami fazer um enxoval, né? Foi uma grande coisa nacional que criaram. Claro, eles achavam que eu ia concorrer à prefeita de Porto Alegre, meu adversário, que queria ser prefeito e ganhou a eleição, olha, do MBL, né? Agora eles fazem autocrítica de tudo, mas eles já ajudaram a construir, já tiraram a serpente do ovo aí e depois querem colocar de novo, não é fácil, né? Mas aí, como eu não tinha ido para Miami, eu nem conheço Miami, e eu não fiz enxoval, eu pensei assim, ah, não vou me dar o trabalho de desmentir uma bobagem, né? Porque, afinal de contas, basta eu dizer que eu não conheço Miami, que as pessoas vão acreditar em mim. E eu fui muito ingênua, porque ali eu estava diante de 2015, em abril de 2015, de um primeiro, meu primeiro contato com a chamada pós-verdade. Porque quando eu voltei da viagem que eu estava fazendo, eu me deparei com dois segmentos de pessoas, as que defendiam o meu direito de gastar o meu dinheiro fazendo enxoval em Miami, e as que diziam que era um absurdo uma comunista estar em Miami, e não existia mais espaço para a verdade, que era o fato de que eu não conheço Miami, que eu não fiz enxoval. E aí, eu fiquei já, nossa, tem uma coisa diferente acontecendo, né? Quer dizer, não é mais as mentiras que usavam antes, que eu usava drogas, que não sei o quê, não é mais aquela coisa do boato, mas existe aqui uma terceira coisa, a verdade não interessa mais, né? As pessoas, elas se engajam a partir de um outro conceito. Logo em seguida, quando a Laura nasceu, ela tinha 45 dias, eu estava num show do meu marido, e a Laura tomou uns tapas, né? Ela tinha de uma mulher, porque ela estava enrolada num sling, e essa mulher disse que eu não podia ter um sling comprado em Miami, porque eu tinha que comprar em Cuba ou na Coreia do Norte ou na Venezuela, porque eu era comunista. Então, eu me dei conta que esse negócio das redes ia para as ruas, muito cedo, infelizmente tudo, né? Tudo isso muito antes de 2018, muito antes desse tema das fake news virarem um assunto, digamos assim. Na campanha de 2016 em Porto Alegre, que eu não concorri porque a Laura era muito pequena, e eu já tinha me dado conta de que existia fascismo, inclusive até processei e ganhei ação depois de uma das pessoas que fez algumas dessas coisas contra mim, foi no nascimento dela, mas, em 2016, uma das pessoas que coordenava uma das candidaturas a prefeito se suicidou por causa de uma rede de perseguição virtual. Então, muito antes da eleição de 2018, eu já tinha percebido a força disso, desses grupos organizados, e a forma como eles impactavam pessoas que não estavam diretamente ligadas a eles, mas que estavam politicamente influenciadas por eles. Então, embora eles não alegassem a responsabilidade direta, a forma como o ódio era despertado, e aquilo gerava reações que estavam fora do controle. Então, num certo sentido, isso me preparou para viver 2018, né? Talvez por isso, eu tenha sempre falado muito sobre isso, até, e tenha sido bastante subestimado pelos outros. E acho que as pessoas subestimam, de uma maneira geral, como isso estruturou o resultado eleitoral. As pessoas acham que isso é uma parte, a mentira é uma parte. Não, na verdade, a mentira foi o determinante para que as pessoas acreditassem, porque as pessoas acham que a crise econômica é uma coisa do PT, quer dizer, o PT criou a crise na Espanha, criou a crise nos Estados Unidos, criou a crise na França, a crise econômica do mundo, foi inventada por um partido brasileiro. Tchau! Tchau!